Monticião celebra neste mês de Monticião todos os anos celebra-se a novena em preparação ao dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa no dia vinte e sete que é feriado municipal. A festa da padroeira tem missa de honra no santuário que recebe mais de três mil e quinhentos fiéis por dia e Romeiros. As missas serão nesta terça e quarta-feira, dias vinte e seis e vinte e sete de novembro e presididas por Dom Magela, arcebispo de Pouso Alegre. O supervisor administrativo do Santuário de Monticião, Renato Souza, divulga as comemorações. A novena da medalha milagrosa começou no dia dezoito a vinte e seis de novembro com missas e novena, as missas dezesseis horas da tarde e às dezoito horas a oração do Ângelos e o terço Mariano, depois das dezenove e trinta a santa missa e orações da medalha milagrosa. Desde o dia cinco de novembro, estava em preparação para as festas, teve carreata com vários carros da cidade, caminhões, bicicletas, motos. Hoje a novena tem a participação do arcebispo metropolitano de Pouso Alegre, Dom Magela, que encerra a novena e amanhã a festa da padroeira com várias missas às sete horas da manhã, às nove horas da manhã, chegada do Flumeiros, às treze horas batizados e às dezenove e trinta processão luminosa com com várias pessoas pelas ruas da cidade. E no dia trinta de novembro, noite, sua presença cura com a presença de Ana Gabriela na comunidade Shalom. E nesse dia que é feriado aí Monte Sião, vocês esperam receber muitos Romeiros que vêm de Aparecida, de outras regiões também? Isso, amanhã às nove horas a chegada dos Romeiros, né, que vem de Aparecida a Monte Sião a pé, em torno de cento e oitenta pessoas chegando ao santuário e após a começa a missa às dez horas da manhã e várias pessoas, Romarias, passa pelo santuário e por noite chega em torno de três mil pessoas por noite na novena. Estão comemorando vinte anos de elevação a santuário? Sim, no dia cinco de novembro comemoramos vinte anos do santuário e oitenta anos do milagre da chuva. O que vem a ser esse milagre da chuva, cê pode falar rapidamente pra gente sobre esse fato? O milagre da chuva foi que na época o arcebispo Dom Otávio pediu que a imagem saísse do altar, né, que se retirasse a imagem do altar, como o corpo dela é sensual, ela tem os seios, cabelos longos, eles pediram pra tirar essa imagem do santuário, né, e foi pra uma comunidade da zona rural. E nesse período que ela saiu do altar, do santuário da medalha, houve uma uma seca na cidade, né, e eles ligaram os fatos que podia ser a imagem, e daí o o povo começou a rezar, a pedir, e trouxeram a imagem de volta. Chegando na entrada da cidade no dia cinco de novembro, começou a chuva, foi o primeiro milagre dela na cidade. Então pode aproveitar aí o espaço e convidar as pessoas pra participar desses dois dias agora, a data de hoje, a data de manhã, pra comparecer a Monte Sião nessas celebrações. Eu convido todos os ouvintes que participam do último dia da novena e no e amanhã, dia vinte e sete de novembro, a grande festa da padroeira Nossa Senhora da Medalha, com os vários horários de missa, às sete, às dez, às quinze e dezoito horas, e logo após a missa de dezoito, a processão luminosa ser as ruas da cidade.